Oi gente, será que as políticas identitárias, na verdade, são a grande pedra no sapato da esquerda mundial? Eu quero conversar sobre isso com vocês hoje, aqui na Nova Máquina do Tempo, um canal que discute principalmente política, mas também filosofia e ciência. Eu tenho uma sessão de diálogos, onde eu entrevisto grandes especialistas, e no Filosofia Popular, toda sexta-feira, eu converso com vocês sobre filmes e séries. Eu sou André Teixeira Jacobina, e se você gosta do que eu faço, eu peço que você se inscreva no canal. Bem gente, eu estava pensando sobre isso esses dias, e aconteceu uma coisa nos Estados Unidos, vocês já devem se lembrar que eu fiz um vídeo sobre a vitória de Alexandria Ocasio-Cortez, no 14º distrito de Nova York, ela que é uma progressista, estilo Bernie Sanders, ganhou nesse distrito, derrotando um dos mais poderosos congressistas do Partido Democrata. E eu estava pensando sobre isso também, porque a gente está vendo aqui no Brasil as discussões de identidade, racismo, machismo, tem aparecido, né? Inclusive nos meus vídeos a gente tem discutido sobre isso. E esse episódio da Alexandria Ocasio-Cortez me fez pensar sobre isso pelo seguinte. Assim que ela ganhou, a ala que eu vou chamar aqui para facilitar de Democratas Corporativos, mas é a ala centro-direita do Partido Democrata, que basicamente recebe muito dinheiro das grandes corporações, e que no meados dos anos 90 deixou de defender, o pouco que ela defendia direitos sociais, ela deixou de defender nos anos 90. Aliás, o último resquício dessa ala defendendo direitos sociais foi quando Hillary Clinton defendeu um sistema universal de saúde, no estilo dos sistemas universais europeus, e foi feita uma campanha muito dura contra ela, ela ficou quieta, depois, muitos anos depois, ela foi se candidatar ao Senado, ela ganhou muito dinheiro, ela recebeu muito dinheiro das indústrias de plano de saúde, e deixou de defender um sistema universal de saúde por razões óbvias. Bem, esse pessoal, assim que Alexandria Ocasio-Cortez ganhou, sendo que a plataforma de Alexandria Ocasio-Cortez é extremamente clara, defende aumento de salário mínimo, Medicare para todos, que é um sistema universal de saúde, defende direitos sociais, e tudo mais. Assim que ela ganhou, o que é que os democratas cooperativos começaram a fazer? Começaram a enfatizar que ela é uma mulher, e que foi importante trazer mais uma mulher para a política. Começaram a enfatizar que ela é latina, e falaram de tudo menos das ideias dela. Por quê? Porque a narrativa de que ela ganhou porque é mulher, porque é latina, é uma narrativa agradável aos democratas cooperativos, que fazem o discurso da esquerda no setor da política de identidades, mas que quando entra nas questões que envolvem políticas públicas, que envolvem se confrontar com os interesses do grande capital, por isso envolve questões de classe, questões da classe trabalhadora, do que é bom para a classe trabalhadora, e todo o discurso da Alexandria Ocasio-Cortez é justamente, nós temos que ter um partido que defenda a classe trabalhadora. Repare que coisa interessante, quando são essas questões, o que você escuta dos democratas cooperativos, é excelente. Você escuta os grilos. It's crickets, para falar em inglês. Pois bem, e eu fiquei pensando, isso ficou martelando na minha cabeça, porque, na verdade, esse é um fenômeno que não é só americano. E aí eu tenho um outro vídeo falando sobre erros da esquerda, e eu vou muito além, eu falo de várias coisas, não apenas disso, mas esse vídeo eu queria focar só na questão da política identitária, para lembrar a vocês, e a relação dela com, digamos assim, o afastamento da defesa dos direitos sociais universais. Quer dizer, parece que uma coisa não está ligada com a outra, mas é muito interessante esse processo. O PSDB, quando surgiu aqui no Brasil, era um partido com uma pauta social-democrata. E o PSDB, o que é uma pauta social-democrata? Defesa universal de direitos à saúde, educação, pleno emprego, aumento do salário mínimo e tal. Era isso que o Mário Covas defendia, lá nos anos 80. Em parte, o Franco Montoro também. Pois é, e o PSDB, ele foi gradativamente caminhando para uma posição liberal. E hoje a facção liberal, que é a facção que apoia a Alckmin, é quando ele foi questionado sobre a visão política dele, ele falou, acreditando no livre mercado e tal, aí depois ele falou, ah, e uma visão social-democrata, isso na entrevista dele da Jovem Pan. Engraçadíssimo. Esse momento da visão política do Geraldo Alckmin, assim, a questão do livre mercado e o liberalismo, sai quase como, né, assim, espontaneamente. E a social-democracia que está oculta, está lá embaixo, teve que ser arrancada. É muito interessante. Vale a pena vocês assistirem a essa cena, perto do final da entrevista do Geraldo Alckmin na Jovem Pan. Mas bem, então foi um partido que passou por essa transformação. Por quê? Porque ele começou nos anos 80 e nos anos 90 a receber muito dinheiro para as suas campanhas e tudo mais, de grandes empresas, e as grandes empresas começaram a dizer, olha, a gente não quer muito que vocês botem o Estado em garantir negócio de saúde, expandir a educação também não, 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 não. Estado e seguridade social, mais ou menos. E aí, o que é que acontece? Eles vão mantendo o discurso, digamos assim, da esquerda em alguns setores culturais, em questões culturais, porque culturalmente não é um partido formado por pessoas muito conservadoras, não é, do ponto de vista cultural e social, e nas questões econômicas, e nas questões de políticas públicas, que é o que mais impacta a vida da maioria dos brasileiros, ele faz esse percurso. E o PT, é muito interessante, acontece uma coisa muito semelhante, e o PT mantém os discursos da minoria com ainda mais intensidade, para se parecer mais de esquerda ainda. Mas o PT, nos anos 80, ganhando as prefeituras, já começa a mudar, e nos anos 90, muda ainda mais, quando ganha mais prefeituras, faz mais alianças expuras, começa a receber mais dinheiro de grandes corporações, principalmente o grande capital brasileiro, e aí estão os escândalos de corrupção, tanto do PSDB quanto do PT. Essas grandes empresas injetam dinheiro, e ninguém injeta dinheiro de graça, eles injetam dinheiro, mas querem uma contrapartida, e as relações de corrupção vão se formando, como tinham se formado em todos os outros grandes partidos brasileiros. Não é prioridade do PSDB nem do PT, é uma coisa, enfim, eles viram a política comum, se aliam com a política tradicional, e vão se transformando, passando por essa metamorfose, esse transformismo aí, transformismo é um conceito gamitiano, vocês têm que dar uma olhada, nessa mudança de lado. No caso do PT, ao longo dos anos 90, tem até uma tese de doutorado do Euralino Coelho, uma esquerda para o capital, que analisa isso, eu costumeiramente cito ela, vou colocar ela aí na descrição. Pois bem, e aí o PT faz esse caminho nos anos 90, e vocês se lembram, ao que não se lembra, por favor, quando o Lula foi se candidatar em 2002, antes, em 2001, a carta para o povo brasileiro, e todos os compromissos e as concessões que o Lula foi assumindo para o grande capital, e foi assim que ele conseguiu ser eleito o Lula Paz e Amor. mas o que é que isso significa de verdade para a política brasileira? O PT, ele abandonou progressivamente os ideais social-democratas que ele tinha em sua fundação, do socialismo democrático, que vem de uma tradição europeia. a social-democracia europeia tem uma série de características, e o PT tinha absorvido muitas delas, e da teologia da libertação também, que tinha absorvido, enfim, e do sindicalismo. E ele foi abandonando isso, manteve a luta corporativa pelos sindicatos, e determinados elementos corporativos foram mantidos, mas ele passou a defender o neodesenvolvimentismo, expansão de consumo, enfim. E aí você pensa assim, ah, foi o... isso aconteceu no Brasil, tem aula corporativa lá nos Estados Unidos, mas com o trabalhismo inglês foi a mesmíssima coisa na época do Tony Blair, quer dizer, quando o Tony Blair assumiu, há um processo muito semelhante de relação corrupta com grandes empresas, financiamentos, setores corporativos da sociedade, e aí você mantém o discurso pró-minorias, política identitária, porque você não pode virar conservador, repare. E a única coisa que retém você dentro do campo da esquerda pro trabalhismo inglês, pro partido democrata americano, pro PSDB e pro PT no Brasil, é a política identitária. Com isso eu tô dizendo que nós não devemos lutar por direitos iguais pra mulher, claro que não, temos que lutar por direitos iguais pra mulher. Com isso eu tô dizendo que não devemos lutar pra combater o racismo, claro que não, temos que lutar pra combater o racismo. Temos que lutar pra diminuir a homofobia, pra diminuir a violência contra os homossexuais, contra os transexuais, tudo isso, ok, tudo isso é necessário. Sim. Mas, reparem que operação interessante que foi feita nesses partidos. A proporção que, na verdade, eles estavam mudando as suas posições no que se refere a políticas públicas, mas para parecerem estar na esquerda, a proporção que eles estavam abandonando os elementos da esquerda social-democrata, eles foram reforçando cada vez mais, enfatizando cada vez mais as dimensões identitárias. Então, quando você vê uma ênfase muito, muito grande desses partidos na dimensão identitária, normalmente por trás está, não sempre, mas muitas vezes está por trás uma dificuldade de defender uma agenda verdadeiramente transformadora, reformista, no que tange os antigos ideais da esquerda que eram universais. aliás, o Vladimir Safatle fala sobre isso, a necessidade de a esquerda retomar a sua defesa por direitos sociais universais. Mas a dificuldade, se eu pudesse conversar com o Vladimir Safatle, eu gostaria de expor isso para ele. A dificuldade de fazer isso é que quando esses partidos viram governo, eles que são financiados e que têm associações com esses grupos, eles fazem um caminho diferente. o PT foi muito mais social-democrata quando esteve na oposição, porque ele não tinha essas pressões. Ele podia votar contra, perder e ficar de bem ali com os movimentos sociais. Quando ele vira o governo, aí ele começa a não fazer tanto o que os movimentos sociais querem, a abrir mão desses valores. Inclusive o programa do PT, na época que Dilma se candidatou, já era um programa comprometido com a ampliação do consumo e não com a expansão dos direitos sociais. O universidade já era um programa que tinha uma escolha já consolidada ali. Então reparem, hoje o PT está sendo jogado para a esquerda porque foi abandonado por seus antigos parceiros. Então, resolveu se juntar com o PMDB, agora MDB, e foi traído por eles. Colocou Temer na chapa e deu no que deu. Então quando fez isso, quando fez isso, o PT, ele cometeu um erro gravíssimo, mas foi o ápice de uma trajetória que já vinha de antes. repare, não foi assim, ah, cometi uma cagada monstro aqui, mas antes eu estava fazendo tudo do jeitinho. Não! O PT já vinha nessa toada, caminhando para o centro. E olha que coisa interessante, agora que se sentiu abandonado pelo MDB e abandonado por todos os outros, agora o PT entra em contato com os movimentos sociais, entra em contato com as suas raízes e assume posições mais à esquerda. Mas reparem, isso daí acontece por causa do isolamento, por estar tão na oposição. Eu não sei até que ponto acreditar no PT agora seria quase como a mulher de malandro, o malandro bate, o malandro abandona você, deixa você na pior, aí o malandro pode dizer opa, desculpe meu amor, não sei o que, e aí você quer dizer, seria como fazer isso. Eu estou amadurecendo essa ideia que seria bom até para o PT estar fora do segundo turno. E vou fazer um vídeo sobre isso. Eu acho que para o PT fazer uma autocrítica, para o PT se refundar, porque o PT quando ele surge nos anos 80, ele era um partido muito interessante. Ciro Gomes tem uma fala sobre o PSDB e o PT que diz que foram as maiores invenções do período da democratização. E ele diz isso, imagino eu, pensando que eram dois partidos que quando surgiram representavam a social-democracia, o que havia de mais avançado na Europa, que era a defesa da expansão dos direitos sociais, para a gente garantir a educação para todo mundo, para a gente garantir saúde para todo mundo, para a gente fornecer uma estrutura básica para produzir maior, não total, que é impossível, mas uma maior igualdade de oportunidades. E com essa igualdade de oportunidades, um pouco maior, nossa população pudesse se desenvolver e nós pudéssemos investir mais dinheiro em ciência, em tecnologia e ter uma população mais educada e mais saudável. Esse era o grande objetivo. E vocês percebam a tragédia que foram as escolhas do PSDB e do PT nesse período. Não se aliaram, caminharam para outras direções, o PSDB caminhou para o liberalismo na economia e o PT caminhou para o neodesenvolvimentismo, sendo que o PSDB é um liberalismo em setores e um neodesenvolvimentismo em setores. E o PT é um neodesenvolvimentismo na maior parte do programa com incentivo à política de consumos, ampliação do consumo. Tem particularidades em cada um, mas, enfim, na essência é isso aí. E... foi uma grande oportunidade perdida desses partidos que, além de tudo isso, pelas alianças espúrias, acabaram se metendo em tanta coopção e se tornaram partidos muito semelhantes aos partidos tradicionais desse país que eu já analisei lá atrás no outro vídeo do MDB e da Arena que representam o fisiologismo e o clientelismo que há de pior que vocês possam imaginar da política brasileira. Então, reparem que coisa triste, que coisa complicada da história política brasileira. eu sou uma pessoa que torço hoje em dia não tanto pelo PSDB que eu não acredito muito mais na retomada de uma perspectiva social-democrata. Mas eu torço para que, quem sabe, o PT construa isso. Mas, para eu acreditar, o PT vai ter que me convencer. Porque o PT já fez muitas coisas, como não ter feito a auditoria da dívida, como ter feito o pagamento da dívida externa contraindo a dívida interna ainda maior. E apesar de ter méritos inquestionáveis tanto na administração do PSDB com a estabilização da economia e tudo mais, e o PT com a unificação dos programas sociais, ou seja, tem méritos em ambas as administrações que a gente não pode questionar, os deméritos de ambas e as reformas que eles não fizeram e não democratizaram esse país e fizeram alianças espuras e corrupção e tudo mais, assim, os deméritos são grandes demais para serem ignorados, a verdade é essa, em ambos os partidos. E por isso que nós temos que ter um olhar muito crítico nessas eleições para ver o que é que vai acontecer com esses dois partidos importantes da política brasileira, mas que fizeram esse caminho, que é um caminho incomum com partidos de esquerda pelo mundo. Esses partidos de esquerda que fazem o caminho para o centro, para centro-direita, nas questões econômicas, mas que se utilizam da política identitária, se utilizam do discurso pró-minorias para se vender com marketing eleitoral como se fossem de esquerda. Como se fossem criando uma confusão em relação até ao que é ser de esquerda, porque a esquerda tem várias dimensões e ser progressista cultural e socialmente é uma coisa. Defender políticas sociais de direitos sociais universais é outra coisa. E, como o exemplo da Alexandra Delcásio Cortes sinaliza, o que ela enfatizou foi as suas políticas, as suas posições, o que ela defendia. Não o fato dela ser mulher, nem o fato dela ser latina. Sim, é legal que mais uma mulher chegue ao Congresso. Sim, é interessante que uma latina ascenda para a popularidade. Ela mesma admitiu isso. Mas ela enfatizou, quando foi questionada sobre isso, mais importante do que ser mulher e do que ser latina, embora essas coisas sejam importantes, é ela ser uma pessoa que representa a classe trabalhadora. Aí está uma lição. Eu acho que aí está uma grande lição para ser trazida para a política brasileira. Que essa jovem progressista norte-americana traz para a gente. E para dizer que eu só critico os Estados Unidos, fica aí esse elogio, pelo menos a Alexandra Alcásio Cortes. E se você gosta do que eu faço aqui na nova máquina do tempo, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, que é muito importante para mim, gente. Um abração. Eu sei que esse vídeo foi um pouquinho repetitivo, mas é porque eu queria ter uma conversa assim com vocês. E quando a gente está conversando, às vezes as ideias... Esse eu não sistematizei, eu fiz mais como uma conversa. Está certo? Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Um abração, gente. E a gente se vê no próximo vídeo.